Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fernanda. Hoje eu vim falar com vocês sobre o hidraliso. Se você parou aqui nesse vídeo, é porque está buscando saber mais sobre ele, se realmente alisa, se vale a pena, se funciona, se é seguro. Então, fica até o final do vídeo que eu vou te passar muitas informações importantes e relevantes sobre ele e também alguns alertas de golpe, tá gente? Então, vamos lá. O que é o hidraliso? Vai te ajudar a alisar o cabelo de verdade? É seguro? Não vai cair o seu cabelo? Sim, gente, o hidraliso é seguro, é confiável, né? Ele foi aí testado em inúmeras pessoas, ele é aprovado também. Então, não é qualquer fórmula aí que fizeram ali e colocaram na internet pra você usar, tá? Então, é seguro, você não precisa se preocupar quanto a isso, é uma progressiva de salão, dá pra se dizer, só que a diferença é que você, aqui, né, no money, você vai pagar bem inferior ao que você costuma pagar em salão de beleza e podendo aplicar mais vezes, tá? O hidraliso, então, gente, é um tratamento aí sem formol, não agride os seus cabelos, é compatível com qualquer química, qualquer tipo de progressiva que você já tenha feito. Também é compatível pra cabelos tingidos, né, loiros, tem gente que se preocupa aí, ah, mas meu cabelo é loiro, né, outras cores, vai dar certo? Dá certo sim, tá? No manual de instruções, ali atrás do produto, ele vai te explicar, né, conforme é o seu cabelo, se ele é afro, se ele é liso, ondulado, o quanto tempo que você tem que deixar agir, tá? Então, só pra te explicar já como funciona, né, no banheiro você vai, então, ali, tomar o seu banho, passar o seu shampoo, enxaguar todo o seu shampoo, aplicar o produto, deixar agir conforme é o seu tipo de cabelo, né, depois você vai enxaguar novamente, somente, então, com água corrente e você vai secar o seu cabelo e pronto! Você já estará com o seu cabelo liso, lindo, tá, volumoso, porque ele deixa o cabelo realmente saudável. E o hidraliso, gente, ele veio pra ficar, porque é sim um produto eficaz, funciona mesmo, tá? Então, você pode aí testar sem medo, ele deixa o seu cabelo realmente liso, volumoso, natural, então, é isso que realmente, olha, me ganhou, porque eu sou uma pessoa que tenho progressiva, né, meu cabelo é super crespo, tá, gente? Então, eu já fazia anos progressiva de salão. Além de ter o Formol, que prejudica o cabelo, né, então, eu tinha essa insegurança, que eu percebi que o meu cabelo caía, né, mais, e eu acredito que seja, então, da progressiva, essas de salão. E fora o valor, né, eu não saía de lá sem pagar 250 reais uma progressiva. Então, você vai pagar muito menos, tá, num tratamento, num tubinho de hidraliso, e você vai conseguir aplicar mais vezes de dentro da sua casa, do conforto da sua casa. Então, é mais um ponto aí que o hidraliso me ganhou. Ele possui aí os melhores ingredientes 100% naturais e selecionados, como um composto hidrolisado, algas marinhas e gengibre asiático. E caso você tenha uma insegurança se deve ou não tratar com o hidraliso, você possui uma garantia de 30 dias ou o seu dinheiro de volta. Que legal, né? Então, você pode comprar o seu tratamento, né? Eu sei que se você levar ali, gente, dois, três tubinhos, que é pra mais tempos de tratamento, você consegue um desconto bem legal também, tá? Mas, enfim, você vai lá, compra, então, um tubinho, coloca no seu cabelo, né, como é explicado, no chuveiro, no banho, enxágua, trata, seca o seu cabelo certinho. E se você não achar que alisou, não ficou bom como você gostaria, você pode sim pedir o seu dinheiro de volta. Mas para o hidraliso funcionar pra você, gente, é muito importante que você compre o tratamento, né, com o produto original, que é somente vendido no site oficial, que eu deixei pra você aqui abaixo, tá? E devido aí ao sucesso de procura e de vendas dele, tem os golpistas pela internet que se aproveitam, clonam um site oficial, largam links aleatórios pra você clicar onde eles contam os seus dados, você não recebe nada na sua casa ou recebe um produto aí falso, que pode prejudicar a sua saúde, seu cura cabeludo, cair seu cabelo. Então, muita atenção, tá? Por isso que eu informo que não é vendido em Mercado Livre, Amazon, Shopee, tá? É somente nesse site. Caso você encontre por lá, pode sim ser o produto falso, então muita atenção. Então é isso, gente, eu fico por aqui. O hidraliso vale a pena sim, é confiável, funciona, é só você seguir o passo a passo que é instruído na embalagem. Eu tenho certeza que você vai conquistar aí o cabelo dos seus sonhos, liso, volumoso, né, e saudável. Certo? Eu fico por aqui, então. E mais uma vez lembrando, site aqui abaixo. Até mais!